Sucesso Esse é o baú da mais romântica do Brasil Prepara o seu coração Quem sabe essa é a voz, quero ouvir O tempo Vê as coisas de um jeito de perder É impossível Que a magia seja mesmo eternamente Quero te amar pra sempre Ser de novo adolescente Fazer planos pra nós dois Quero morrer de ciúmes Me sentir apaixonado Arriscando guatanatos Arriscando nas palavras Quem sabe essa é a voz, quero ouvir Foi Deus quem mandou O seu amor pra mim Meu anjo azul Perfuma meu jardim É pura magia No seu abraço No seu abraço vem e faz delirar No seu jeito de amar Mel, mel O seu beijo tem mel, mel Seu desejo tem mel, mel Meu amor É a estrela no meu céu É a luz do meu viver Eu te quero e vou te amar E para sempre te amar E para sempre te amar E para sempre te amar Meu desejo de menina Jane, tentei encontrar alguém Só que eu não sei O que fazer O que fazer Jane, tentei encontrar alguém Igual ao seu Jane, o seu amor se foi De mim Oh Jane, eu sei Você não vai mais conseguir Me esquecer E eu vou estar em tudo que Você for fazer E mesmo com outro amor E vai pensar em mim A música mais cantada Nas lives de todo o Brasil É a nossa Cariças e declarações de amor De testemunha o nosso cobertor Minha camiseta não fria sem você Baby Meu corpo já não sabe o que é pra ser Eu quero ouvir Que vontade De ver você Nossa foto sobre a mesa Eu não Joga no chão Vou sair te ver Se eu ter que vir Vou voltar Minha vida é vazia Sem graça Coisa linda Vou sair te ver agora Vou voltar a viver Pois sem você Minha vida é vazia Sem graça Como um dia sem sol E eu vou sair te ver agora Vou voltar a viver Pois sem você o que é Nada tem graça Baby Que cor medida Eu sei que não Nossa história De amor Eu sei Não acabou Eu sei que sem querer Eu magoei Eu magoei você Mas quem chorou foi eu Por não escutar O meu coração Eu não pude imaginar O que pudesse amar Alguém tanto assim Eu fiquei com medo E fugir Que eu vi Mas hoje eu Te amo Te amo de verdade Minha cara Metade É você É você Meu 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 amor Briguei até comigo Pra não te Sabe por quê? Porque eu te amo Minha alma gêmea é você Olhe pra mim Seja capaz de falar Sobre nós dois Se me quebra Sempre ou é só momento E é o quê? É tão intenso Quando ama Mas é só sair da cama E me tratas como um simples passatempo Eu te amo Mas assim não dá Eu te amo Mas assim não dá Fico desesperada Te esperar O tempo que parece Não passar Eu entrei a TV Pra tentar Esquecer Amor esperando por você Amor esperando por você Cheguei Tentos um pro outro É assim É assim eu e você A gente combina Eu fico nas nuvens Eu fico nas nuvens Te entreguei Te entreguei em tudo por quê Eu te amo Tanto, tanto Te amar Meu maior prazer Me sinto Sonho Mas sei Que você é real Não fico Te amo Marra filmes Um beijo Um beijo pra vocês Fiz tudo por você Minha vida te entreguei Eu estou em tuas mãos E o amor E o amor será que eu vou lembrar Os sonhos e planos Diz Diz que Amor Preciso ter você aqui Comigo Diz que não vai mais Amor Meu coração vai ser só seu Pra sempre Diz que não vai mais Diz Não que essa porta e vem Te quero Te amar me faz tão bem Não que essa porta e vem Te quero Te amar me faz tão bem Amor Preciso ter você aqui Comigo Diz que não vai mais Eu fui a sua casa Entrei na sala De sua foto E senti o seu perfume Foi ao seu quarto Em sua cama Eu me deitei Na sede Seu cheiro nos lençóis Eu só queria Abrir o teu calor Mas me desculpe amor Por estar em sua casa Me desculpe amor Vou sonhar acordada Me desculpe amor Vou me sentir assim Tão amada Olhe nós dois Não somos mais ou só Quando eu deito Você se levanta Quando eu chego Você sai Olhe nós dois Não temos tempo pra conversar Você me evita pra não notar Esses desencontros Têm que parar Nós dois Tornamos feitos Um pro outro E sei Esses momentos Temos Superar Nosso amor Vai ser pra sempre Pra sempre E nunca acabar Vem, Manu! Fiquei Nesse Sem saber Direito O que fazer Perdi a noção De tempo e espaço Ao te olhar Só sei Que meu corpo pediu E eu tive que obedecer Naquele instante Eu nem conseguia pensar Palavras se perderam Somente os olhos Veram O que a gente Desejava Era só Vocês E eu Nós dois Nos entregando aos poucos Nós dois Vivendo um pro outro E eu Só quis ouvir Sua respiração Respiração E mais Poder sentir Aquela sensação Maravilha! Maravilha!